Ele é um monstro, afirma a irmã de Amanda Vanessa. A irmã de Amanda Vanessa, Daniele Mendes, revelou com exclusividade o que a família, o que os familiares de Amanda estão enfrentando, porque Dobbs São Santos proibiu a família de visitar Amanda Vanessa. Esse homem é um monstro, ele não é evangélico. Não vou ficar mais calada não, vou abrir minha boca e dizer tudo que eu sei desse homem. Ele nunca se importou com a minha irmã, em dois anos ele nunca passou uma hora no hospital com a minha irmã. Os meus pais que estavam lá se revezando, passando 15 dias. Ele ia lá, era 20 minutos, pegava o celular, sentava e voltava e ia embora. Nem ficava conversando com ela, nem isso ele fazia, ele é um monstro. E eu não vou deixar a minha irmã nas mãos desse monstro não, afirmou ela. A família foi obrigada aí na delegacia da mulher a prestar queixas contra Dobbs São Santos, após ele proibir a família de visitar Amanda na sua casa. Nós ficamos sabendo também dessa imagem aqui, ó. A polícia esteve na casa de Dobbs São para retirar a mãe de Amanda Vanessa de lá, porque ela não está querendo sair. Será que virá mais surpresa sobre Dobbs São Santos quem é ele realmente, hein? Dobbs São Santos quem é ele realmente, hein?